A manchete é, senadores esvaziam a CPI da Covid e deixam os depoentes falando sozinhos. Olha, existem dúvidas sobre o amparo que o regimento do Senado dá ou não dá para uma atitude dessas. Agora, se você estivesse ouvindo o que aqueles depoentes estavam dizendo, olha, talvez você compreendesse essa decisão. Na sexta-feira, dia 18 de junho, a CPI da Covid houve Ricardo Zimmermann e Francisco Alves. Os dois médicos são defensores do tal tratamento precoce e eles foram à comissão convidados por senadores governistas que estão muito interessados em tentar mostrar para o Brasil que, de alguma forma, de alguma forma, essa insistência do governo Bolsonaro na cloroquina, mesmo contrariando tudo o que a ciência diz, de alguma forma isso ainda se justifica. O Ricardo Zimmermann chegou a ser convidado pelo Ministério da Saúde para produzir um manual do tratamento precoce. Ele teria recebido 30 mil por esse serviço. Só que na CPI ele disse que não, até fez o serviço, mas não recebeu 30 mil não. Foi só 10 mil? E põe só o entre aspas, né? Por favor. Já o outro depoente do dia é o Francisco Alves. Eu disse aí, esse médico, ele teve envolvido numa outra controvérsia. É que para defender a cloroquina, ele se disse representante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, meio que atraindo para ele a credibilidade do Instituto. Só que aí o Instituto se sentiu ofendido, se sentiu constrangido, e precisou soltar uma nota para dizer que o cara estava afastado e que o Instituto não compartilhava das opiniões dele sobre a cloroquina. Na CPI, o primeiro a fazer perguntas para esses dois depoentes foi o senador Renan Calheiros. Ou deveria ter sido o senador Renan Calheiros. É que o Renan logo tratou de comentar a última declaração do presidente Bolsonaro. É, o presidente Bolsonaro agora andou dizendo que a melhor coisa para ficar imune do vírus é o próprio vírus. Não que ele não tivesse dito isso antes, mas dessa vez foi assim mais chocante. Enfim, na sequência, depois de falar aí dessa declaração do presidente Bolsonaro, o Renan avisou que não ia mais participar da sessão da CPI. Simplesmente vazou. Senhor presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham. Mas eu me recuso. Não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do presidente da República. E ele continua a fazê-lo em desrespeito a uma instituição da República, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes constitucionais, judiciais, criada para investigar uma coisa cujos órgãos convencionais não estavam investigando. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a meio milhão de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de irresponsabilidade impunemente. Impunemente. Quer dizer, chega. Nós precisamos dar um basta nisso tudo, seu presidente. É óbvio que a saída do relator não ia acontecer assim num clima muito ameno. Teve treta. Esquece, munição laboral, o tratamento precoce que vossa excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. E o caso falte. O caso falte, senador. Não é o que vossa excelência está fazendo aqui, também é deprimente. Não, não é. Deprimente é vossa excelência, relator da matéria, parcial. Vossa excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Tem que atender e responde. Eu quero, senador, eu quero que o senhor questione eles sobre a pesquisa de Manaus. Questione eles sobre outras pesquisas que querem fazer. Questione por que morreram lá naquele estado. Pergunte, vocês têm oportunidade. Infelizmente. Deprimente, senador. Deprimente, senador Renan. Aqui, o senhor não quer falar. O Renan saiu acompanhado do Randolfe Rodrigues e do Humberto Costa. Juntos, esses três senadores concederam uma entrevista coletiva. E aí, dessa maneira, eles conseguiram dividir os olhares, dividir as atenções. Uma parte das pessoas, ou uma parte da cobertura, ficou direcionada ao que, de fato, estava acontecendo dentro da sala da comissão. Uma outra parte da cobertura ficou direcionada a essa entrevista coletiva que estava sendo dada do lado de fora. Aí, obviamente, a imprensa quis saber se essa estratégia de esvaziar a comissão, se isso é válido, faz parte do jogo ou não. Queria saber de vocês o seguinte. Não permanecerem lá dentro hoje do plenário. Foi uma estratégia para o esvaziamento. Outra coisa, não há um temor de que a CPI pode ficar reconhecida apenas por um lado, ou seja, endossar aquela fala da base governista, de que teria até mesmo um relatório pronto. E outro ponto, há uma mudança de tom. Quando as testemunhas que vêm aqui, os depoentes, quando eles não são favoráveis àquilo que hoje é investigado por parte da CPI, há uma mudança de tom ou não? Ângelo, depois da ascensão do iluminismo, de três revoluções políticas e sociais e da humanidade ter evoluído 500 anos, eu não vou questionar a ciência. assim, eu tenho respeito à posição de todos, mas não há razão para participar de um debate que é contra as evidências científicas. Eu não vou condenar Galileu, Galilei e Copérnico 500 anos depois. Eu não vou participar de um debate que condena a ciência 500 anos depois. Então, assim, eu aceito qualquer debate. No espaço democrático, qualquer debate é aceito. O que não é aceito é atentar contra a saúde das pessoas no meio de uma pandemia. Não, é assim, eu vou, é assim ser claro, eu me recuso a debater a eficácia de medicamento que todo, que há um consenso científico global. O fato é que junto com eles, esses três senadores levaram para fora da sala um monte de jornalistas e com eles as atenções do Brasil inteiro. Nesse ponto, o Randolfe, o Renan e o Humberto, eles precisavam tomar uma decisão. Ok, eles tinham conseguido tirar a atenção daqueles depoentes, só que agora restava decidir, vamos colocar essa atenção no quê, então? E aí veio a fala do Randolfe Rodrigues. A CPI quer convocar executivos do YouTube e do Facebook para explicar por que essas redes continuam permitindo que Bolsonaro e o bolsonarismo fiquem propagando desinformação por aí. No dia de ontem, na noite de ontem, o presidente da república, mais uma vez, fez declarações atentando contra a ciência e atentando contra a saúde pública. O senhor presidente da república, ontem, em live, inadequadamente, e no entendimento da maioria dos membros da SCPI, de forma criminosa, informou que é mais eficaz a contaminação pelo coronavírus do que a vacinação. Nós queremos reiterar a todos brasileiros e brasileiras, em nome dessa comissão parlamentar de inquérito, não ouçam o que diz o presidente da república. Diante disso, nós protocolamos, no dia de hoje, requerimento a essa comissão parlamentar de inquérito para convocar os dirigentes das redes sociais, Facebook e YouTube. É necessário que os senhores dirigentes dessas empresas no Brasil compareçam a essa comissão parlamentar de inquérito. Por muito menos, nos Estados Unidos, onde tem sede a maioria dessas empresas, o senhor Donald Trump foi banido das redes sociais. E aí você se pergunta, por que mirar nas redes sociais? A resposta é até fácil de compreender. Fazendo isso, os senadores podem debater o fato do presidente da república estimular a imunidade de rebanho por contágio, como ele fez recentemente, usando justamente YouTube e Facebook. E essas plataformas, essas redes sociais, elas têm a obrigação, a obrigação de, em situações como essas, fazer a devida retirada desse conteúdo falso e que induz as pessoas a um comportamento inadequado. Essa confissão de culpa, ela é muito forte, muito forte. E se nada mais nós tivéssemos que fazer e ouvir, por si só, ela já incriminaria o presidente da república em uma estratégia, em tese sanitária, que é, na verdade, um crime doloso. Olha, eu não sei se você reparou, mas nenhuma palavra daquilo que os depoentes disseram na CPI entrou no recorte final desse vídeo. Essa é uma escolha editorial e a gente não se arrepende dela porque ninguém tem a obrigação de ouvir os dois lados, quando um dos lados está basicamente incentivando o outro a se matar com um monte de remédio que não tem absolutamente nada a ver com a doença em questão. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com. Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.